E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo? Na medida do possível? E hoje estamos aqui pra jogar um joguinho, uma brincadeirinha, um grande desafio, por assim dizer, de internet Que é no site, galera, quickdraw.witchgoogle.com Vai ficar na descrição o site, galera, pra vocês jogarem também caso queiram Que é o seguinte, o negocinho aqui, o programa, vai me dar alguma sugestão de coisas pra eu desenhar E baseado nos desenhos que outras pessoas já fizeram, ele vai tentar adivinhar o que eu desenhei Mas o Big Game já deu pra você o que vai você desenhar, como é que ele vai adivinhar? É porque apesar dele dar um nome, ele não sabe, galera, o que eu estou desenhando É assim que funciona aqui o programa, é assim que funciona esse aplicativo que eles chamam aqui, galera, de Neural Network Que é justamente pra tentar, galera, aprender, né, conforme as pessoas vão fazendo, né O programa vai aprendendo o comportamento das pessoas, como as pessoas raciocinam, como elas desenham E como elas, né, desenvolvem o seu padrão mental para tentar reproduzir alguma coisa que eles venham colocar aqui Como desafio para o seu desenho Às vezes eu como isso bem explicado o que eu estou falando agora, pode ter ficado um pouquinho confuso Mas é basicamente um programinha, galera, para tentar identificar desenhos Porque é uma explicação um pouco mais rápida Mas vamos lá, vamos lá, começar a desenhar O primeiro desenho é o ônibus escolar Ih, rapaz Ih, rapaz, isso é muito bom, galera, de desenho, se eu digo essa passagem Vocês podem notar aqui Ok, peraí É fácil É fácil Ok Acertou, galera, acertou aqui Perfeitamente Agora quer o que? O bastão de hockey Não é difícil essa, né Aqui temos o bastão Taca, poxa, põe acertão depressa Galera, sou tão bom que até eu estou me surpreendendo Ice cream, galera, sorvete Sorvete é a coisa mais fácil que tem para desenhar no mundo Ok Ok Foi o mais bonito para sorvete que eu já vi na minha vida Para quem não está sabendo, eu estou jogando com o mouse E é por isso que a minha habilidade é um pouco pior do que seria, né Se eu estivesse com alguma outra ferramenta, como o dedo Ok, foi o que ele pediu aqui? É arbusto, galera, arbusto Ok É fácil, gente Ahá, acertou também Piano, caraca, piano é tenso, hein Meu Deus do céu, piano é tenso, malandro Vamos lá, fazer o piano aqui Nossa senhora, Jesus Cristo, que é isso que eu estou fazendo Ok Não vai acertar nunca Aqui, preto Preto Não Não, não Acertou Streetlight O que seria streetlight? Deixa eu ver Bom, galera, acho que é um tipo de poste, né Pela tradução literal aqui, né Luz da estrada Ok Eu fui olhar Claro que eles estão dizendo iluminação pública Eu suponho que deve ser um poste Deixa eu olhar aqui Poste Aqui Aí vem aqui, ó Tá, tá, tá Não, gente Aqui, ó Acertou todas, galera Porque eu não liguei meu desenho muito bem, né A gente pode ver aqui O que a galera desenhou Se eu clicar aqui, vocês podem ver O povo desenhando aqui também Olha só aqui, estão os principais, né Com o qual eu usou como referência aqui Vamos ver o que a galera fez recentemente Ok Vamos ver, galera Vamos comparar um meu aos outros O meu tá aqui Feio pra caramba Feio pra caramba Mas simpático Esse aqui é muito pior que o meu Muito pior que o meu O que que é isso aqui? Ok Isso aqui também é pior do que o meu Isso aqui é um minibus, galera Sei lá, é uma van Isso aqui é um caminhão Isso aqui é claramente um caminhão Esse aqui tem olhos Ok Esse aqui, galera, veio do filme Carros Esse aqui tá justo Isso aqui é uma palhaçada Ok Isso aqui É, esse aqui tem um conceito A roda tá um pouco esquisita Mas tem um conceito Aqui não sei o que que é isso Deve ser as janelas, né Do ônibus, eu suponho Mas tá muito esquisito Cada um de um tamanho bem louco Aqui uma limusine O cara não entendeu direito O negócio Vocês podem notar Que a galera, a pessoa se sente bem, né Quando joga esse jogo O povo acha que você tem um desenho muito feio Tipo o meu E outras pessoas conseguem superar você, né Eu acho isso a coisa mais legal do mundo Vamos lá pro próximo Vamos lá pra O taco de beisebol Como é que é? Taco de Roque, é isso? Que de beisebol De roque Tá no nome do bagulho, bagulho Beleza, o taco de roque aqui É, o taco de roque O meu ficou um tanto quanto, né Curioso Porque ele acertou muito depressa Então eu consegui desenvolver muito Dá pra comparar muito bem com os outros, né Infelizmente não dá muito pra comparar Porque o meu Eu não consegui progredir Já que ela acertou muito rápido Vamos ver sorvete É, o meu sorvete eu acho que não vai estar muito bem, não É, mas tem outros ali É o mesmo nível, né Realmente o sorvete Tá mais equilibrado Que o do povo aqui Esse aqui tá um pouco pior do que o meu Esse aqui também Mas no geral Eu tô um pouco na média Eu tenho que admitir aqui Olha o cara Que isso? Um sorvete, galera Tarado Aquela carinha no sorvete Vamos voltar Próximo Bush, galera Vamos ver a moita do pessoal aqui Warbush do pessoal Ok Captaram outra coisa, né Galera, aqui Eles usaram o Bush do pincel aqui Ah, é Mas o que vamos ver que fez certo aqui Arbusto O povo aqui criativo, hein Que foi esse aqui Que tem um cogumelo no arbusto Tá certo Ok Também tô feliz com o meu Você vê que o meu parece qualquer coisa, né Galera Se você dizer que é uma nuvem Se você dizer que é um cachorro Se você dizer que é um chupacabra A pessoa acredita que foi a intenção Vamos lá, então Piano Piano O meu piano deve tá pior do que a média, eu acho Pior que não tá tão pior do que a média, assim Não, mas tem uns aqui, galera Com um pouco mais de conceito Tipo esse aqui Esse aqui tem até as curvas, malandro Tem uns pras curvas aqui O meu não tem as curvas O meu é só um piano ao quadrado Se bem que existe desse também, né Mas eu gosto desse povo aqui Que tentou fazer umas curvinhas Pra identificar Aqui é um teclado, galera De tocador de forró Esse aqui não é um piano Ok Vamos lá voltar pra cá E o último, galera O poste aqui da gente Tá bom Nosso poste tá na média Porque o poste é um pouco mais fácil Né Vamos ver se ficou um pouco mais Elaborado Não Não ficou muito, não Vamos começar aqui o outro, então Agora o desafio Vamos jogar de novo aqui Um trompete, rapaz Como é que eu faço isso, malandro? Ok Tá Ai, conseguiu Acertou o trompete Gato Gato é fácil Gato é fácil Não É simples É simples Calma Aqui Aqui Não, gato É quase Rinoceronte não, querido Calma Ok Caraca, é um gato Como um bear Caraca, isso aqui é um gato Como é que ela não conseguiu Adivinha O meu gato tá perfeito Vamos colocar, galera Uma perna aqui Uau É só fazer, galera Esse movimento Que ele já identifica Como o movimento De o pessoal fazer A perna Caraca, malandro É muita coisa Muito rápido Aqui Ó, bonitinha, né Seringa Vamos lá Seringa é fácil Tá Ok Aí, perfeita, galera Essa seringa Perfeita Flua Uma escolha mais fácil do mundo Que flor não existe Ok Cadê? Não vai acertar a flor, não Ok Acertou Perfeito Deixa eu voltar aqui Então Comparar com a da galera Como é que ele não acertou O meu gato, galera Como assim? Olha, ele colocou Parecido com o tigre Com o urso E com Não é da sacanagem, né E com o jardim Jardim É da sacanagem aqui, né Que parece com o jardim Esse aqui é um gato, caraca Não tá parecendo com um gato isso, não Eu acho que tá Eu acho que tá Ok O povo faz gato Geralmente o corpo inteiro do gato Não tá tão diferente Tá tão diferente assim? Cada dez Ah, mas ela acertou isso aqui Galera Ela acertou isso Não acertou isso Como assim? Ok Ai, cara O que que é isso? Um duende, galera Isso aqui não é um fucking gato Ela acertou isso aqui como gato Caraca, acertou um duende, galera Um fucking duende Vamos passar pro próximo aqui Leg Não tem tempo de fazer nada, né Aqui também, pra ser sincero É Ok Eu só fiz aqui o L Ela já entendeu como Perna, então tá ótimo Vamos lá pros próximos aqui Eu elaborei um pouco mais Minha borboleta, eu acho que ficou abaixo da média Acho que ficou mesmo É, tem umas piores aqui que a minha Tipo essa aqui Mas eu acho que A minha tá junto das piores Eu acho que a borboleta tá com problemas aqui sérios Tá sem saúde, galera Tá tendo que ir pro susto Seringa Seringa é bem justa, né, galera Minha seringa aqui é um pouco torta Um pouco sem coordenação Mas suave Minha seringa tá bem de boa Falta fazendo marcaçõezinhas aqui Mas falta o tempo, né Eu já tinha acertado muito depressa Então, suave E a flor? A flor é ótima, né Aqui o povo fez uns cabinhos na flor E a minha flor é mais direta ao ponto, né Ó, a polva aqui, ó, tá, né, galera O povo já desenha bem a flor, tá, né A flor já tem um padrão mais legal Já é mais bonitinho Até tem uma carinha feliz aqui Olha as com a simpatia Vamos lá pra última, galera, então, do dia aqui Vamos lá, mais uma vez Isso é uma banheira Vamos lá, então, desenhar uma banheira aqui Isso não tá muito bom, hein Ok, botar aqui um chuveirinho Isso aqui é a torneira Acertou Pato Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para... Um monte de teste Isso aqui é um pato, filha da mãe Um bíceps Cara, como não acertou que é um pato aqui, gente Ok Ela tá agora presa ali É uma aguinha aqui, ó Como é que ela não conseguiu acertar isso? Computador, galera Vamos lá, computador é easy Ok Aqui, o teclado aqui vai ser... Certo, galera Aí Isso aqui é cenoura, se eu não me engano Ok Ih, rapaz, virou uma vela Eita, poxa, peraí Deixa pra... Ela acertou Eu já tava até... Como assim a grande muralha da China? What the fuck? Ok Grande muralha da China? Como que eu faço isso? Sei lá, vou fazer um muro gigante Ok 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 Nunca vai acertar isso, vai Ok Tá certo Tá Ela acertou no final das contas Por alguma razão, galera Que eu não sei qual é Bandeira é fácil Bandeira é easy Ok Aqui, bandeira Caraca, é a bandeira mais feia que eu já vi na minha vida Ok Tá Assim queria que eu não apaguei aqui A cenoura pra tentar consertar O negócio eu já tinha acertado Banheiras Eu tenho as brilhas massa aqui, hein, malandro Eu tenho que negar, não Tem até um patinho nessa aqui Nessa aqui é muito feia Mas colocou um patinho Eles colocam mesmo As pessoas têm colocado, ó A torneirinha Que que é isso aqui, gente do céu Ai, é Sempre tem o pior que o seu, né Isso é bom Pra ficar mais reconfortante Sempre tem o pior que o seu Mas a maioria aqui Acho que tá melhor do que o meu Acho que o meu tá baixo de baixo Vamos pro próximo Vamos pro pato Esse pato tá mais bom, gente Como assim? O que é esse pato aqui? Melhor do que esse pato Como se ele tem Ah, tomada do teu brio O que é isso? O pato tá com, sei lá Um negócio Um espinha gigante Um tumor Sei lá que bagacilha é essa Ok O que que é isso aqui? Como é que ele sabe Que esse aqui é um pato E não sabe que o meu é um pato? Ai, meu Deus Meu pato tá muito simpático Não tá, não? Vamos lá Computador, galera Computador é bom Vamos ver o que as pessoas fizeram aqui Meu computador é melhor do que a média Desculpa aí Pô, galera Falando de computador aqui, ó Com a tela de tubo, né Com o tubo atrás aqui Atualize-se, galera Cadê aqui, ó Tá vendo? Esse aqui tá melhor Ok Fiz o computador de fato Porque é engraçado, né, galera Eu fiz o monitor E o teclado, né Eu não fiz o computador em si Mas dá pra entender, ó Lógico Ok Vamos voltar lá Vamos ver Grande muralha da China Cadê isso aqui? Deixa eu ver o que o povo fez Como que ele consegue ter um padrão aqui, hein? Caraca Eu tenho um bocado de muralha estranha Tem uma torre de castelo Uma coisa esquisita Tem uma montanha russa Na muralha da China mesmo Que é bom Quase nenhuma Ok E a bandeirinha aqui A bandeira é Todo mundo Ok, essa bandeira tá bem legal, hein Ele fez até, galera, aqui O efeito, né Dela flamulando aqui Um pouco pra trás Curti É, aqui tá fedendo, né, galera Com o pôr sujo Mas tudo bem Foi isso, então, agora O nosso videozinho aqui Jogando no Quickdraw Rapidinho aqui com vocês Como no meu jogo já sugere Inclusive Bem rapidinho Mas espero que tenha ficado divertido aí Se quiserem mais vídeos, galera Como esse Deixa aquele gostei aqui Falar nos comentários E também, se possível Compartilhar com os amigos E tudo mais Descrição, redes sociais O link pra esse jogo aqui Pra vocês jogarem também Que é bem divertido Precisa de inglês, né, galera Vocês tem que saber O que tá falando em inglês aqui Mas é normal Você pode dar uma conferidinha lá No Google Translate Como eu fiz aqui Uma ou duas palavras Você pode também fazer isso Pra descobrir o que você quer Que ela desenhe, né Ou melhor O que ela quer que você desenhe Pra você desenhar lá E tentar fazer com que ela Descubra O que você está fazendo Mas é isso, então Por hoje é só Um grande abraço A todos, mas uma vez Agradeço pela companhia E fui Mas o meu pato Tava bobão, galera Aquele pato O que é isso aqui Tá ótimo esse pato Como assim Mas tem aqui Tem uns fucking negócios aqui O que é isso O que é isso aqui Como é que ela acerta Isso aqui E não isso aqui Ai Ai Tava bobão, tava bobão, tava bobão